Fiz golo a vitória, mas o mais importante era passar a fase seguinte, era o nosso segundo objectivo. Sabíamos que o Atlético vinha com tudo porque tinha que ganhar, nós gostávamos o empate, mas desde o início que procuramos o golo, como toda a gente viu, e graças a Deus conseguimos os três pontos para passar já a próxima fase. Deu-lhe um prazer especial este golo? Não preciso. Deu-lhe um prazer especial este golo? É sempre bom, marcar gols, e então quando é para ajudar a equipa ainda é melhor. Queria também dedicar este golo ao meu pai porque já há muito tempo que nos deixou e está bastante difícil, porque queria o caos. Moradense acaba por passar quase incólme nesta taça da Liga com duas vitórias, aquele impacto ao cair do pano em frio mundo é um bom sinal daquilo que pode ir para a frente? Sim, como dissemos já, já desde o início da pré-época, vamos lutar jogo a jogo em busca dos três pontos, fazer mais rapidamente a busca da manutenção e depois quem sabe. Se conseguimos ir longe, vamos passar por calma e atinge o primeiro objetivo que é manter a norma da Liga. Sim, realmente temos para os últimos dez minutos para surgiremos gols, mas penso que durante todo o jogo somos a equipa que mais procurou a vitória, criou mais a oportunidade de gol. Realmente temos a consciência que não fizemos nenhum jogo, tivemos demasiados passos na nossa primeira fase de construção e isso significa que vamos nos chegar em futebol mais apoiado perto da área do adversário. Mas mesmo assim, penso que a vitória está bem entregue porque fomos a equipa mais procurou a vitória. Tem alguma explicação para o facto de que o equipa hoje não pareceu estar no mesmo reanimento na semana passada, faltou-lhe qualquer coisa, sobretudo esse último passo parecia que não estava a sair tão bem. Sim, acabamos talvez por ser o primeiro jogo em casa e há sempre aquela ansiedade de ser o primeiro jogo oficial em casa, volámos alguma intranquilidade, teremos muitos passos, fomos precipitados e às vezes as situações pareciam fáceis, completam-nos. É lógico que depois o facto de estarmos a ferrar demasiados passos em situações fáceis acaba por tirar alguma confiança à equipa e foi o que aconteceu. Mas, felizmente, acabamos por fazer o gol e a equipa, logo a seguir, o vosso facto não é espacito, sofre o gol de empate, mas reagemos bem novamente e chegamos ao horizonte. Embora não fosse preciso para passar à fase seguinte, é importantíssimo continuarmos com a cena de vitórias em casa. Toda a gente sabe que o Nureza em casa tem fortes argumentos e queremos continuar este ano a ser o título do ano passado em casa. Portanto, nada melhor como o Nureza em casa, como é o Nureza em casa. Este é um dos acontecimentos, é mais ou menos isso? Bom, mas o critério que eu quero, a mensagem que eu quero passar é que este foi um bom atleta depois aqui. Uma equipa que teve personalidade, que jogou, que criou várias oportunidades de gol, voltámos a falhar algumas situações claras, inclusive uma situação de 1 contra 0. E este resultado que se traduz numa debata, mas se o resultado estivesse, se fosse outro, tivesse sido outro, eu penso que ninguém poderia ficar escandalizado. Se tivesse visto aquilo que se passou hoje aqui, melhorámos muito, melhorámos muito dos últimos dois jogos para este, e este é o caminho que devemos querer. Tchau. Tchau. Tchau.